Carro Mendes, agora aqui no binário do Irinigo Número 1000, porque eu tô na Melvilha Automóveis. Quer cobrar um carro parcelado na nota promissória? Então vem pra Melvilha Automóveis, porque a Melvilha Automóveis tem as melhores ofertas pra você. Aqui você compra o carro parcelado na promissória, sem consulta ou SP, sem Serasa. Isto mesmo, vale a pena. Vem pra Melvilha Automóveis. Olha só a primeira oferta. E tem pra você, aqui na Melvilha Automóveis, este Peugeot 207. Tá impecável, bem calçado de pneus. Botouro 1.4, este é completo. O ano dele é 2011. Neste, você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória. Isto mesmo, 40% da entrada e o restante é parcelado na nota promissória. Não tem erro. Vem pra Melvilha Automóveis. Aqui não tem consulta ou SP, nem Serasa. Mais uma super oferta. Figue a Tepalha 1.0. Este é completasso. Dá uma boneca. O ano é 2010. Neste, você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória. Não tem consulta ou SP, nem Serasa. Vale a pena. Vem pra Melvilha Automóveis. Mais uma super oferta. Peugeot 207. Este é o passeão completo. Botouro 1.4. O ano dele é 2012. É o carro para a família. Quer ir para a sua garagem. Vem pra Melvilha Automóveis. Neste, você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória. A entrada pode ser o seu veículo na troca. Isto mesmo. A entrada pode ser o seu time novo na troca. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Citroën Kisara Picasso. Este é o modelo exclusivo completo. O ano dele é 2002. Neste, você dá uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória. Parcelado na promissória. Não tem consulta ou SPC, nem Serasa. Aqui só tem ofertas. Não perde tempo. E vem pra cá. Vem pro Melvilha Automóveis. Porque na Melvilha Automóveis estão as melhores ofertas. Esperando por você. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti